Campeonato Piauiense de Futebol. Oferecimento, Armazém Paraíba. Orgulho de apoiar o esporte piauiense. Vamos juntos na torcida. Gelta, sua concessionária Fiat. Riverside Shopping, o seu lugar. Governo do Piauí. Aqui tem trabalho, aqui tem futuro. Herbix Henrique, bom dia pra vocês. Bom dia, Aline, telespectadores do Notícia da Manhã. Ontem tivemos Campeonato Piauiense de Futebol. O River conseguiu engatar a quarta vitória, gente. São 12 pontos no Campeonato Piauiense, invicto. E quando o River jogava ontem lá na cidade de Oeiras contra Picos, que venceu 2x1, o Gato também conheceu o seu adversário na Copa do Brasil. Vai pegar o Ipiranga do Rio Grande do Sul. Quem nos conta os detalhes do jogo do Campeonato Piauiense e do sorteio da Copa do Brasil? É Pamela Maranhão. A quarta ordada do Campeonato Piauiense teve início lá na Capital da Fé, com o jogo entre Picos e River. O Galo apostou em uma formação mista e poupou 5 dos seus titulares, mirando a estreia na Copa do Nordeste, no sábado. Os gols saíram somente na segunda etapa. E quem abriu o placar e anotou mais um golaço na conta da temporada 2024 foi Iago Felipe. Falta perfeita. Acertou o ângulo, sem chances, para o goleiro Ricardo. O Picos ainda esboçou reação e chegou ao empate. A jogada começa com o Pedrinho, que cruza a bola, a zaga tricolor bate cabeça e a bola fica parada na pequena área. E Rai, completa para o fundo da rede. Nos acréscimos, o Galo contou com a boa fase do meia Felipe Pará, para assumir novamente a vantagem no placar. O chute da entrada da área e o quarto gol dele, que é artilheiro do Campeonato Piauiense até aqui. Placar final, 2x1 para o River, líder com 12 pontos somados em quatro jogos. Já o Picos segue na lanterna do Grupo A. E enquanto a bola rolava pelo Piauiense, aconteceu o sorteio da primeira fase da Copa do Brasil. O Galo Carijó vai encarar o Ipiranga, do Rio Grande do Sul. Os riverinos têm boas memórias do rival. Quem não lembra daquela semifinal histórica pelo brasileiro Série D em 2015, quando o Galo deixou os gaúchos pelo caminho e terminou sua campanha como vice-campeão. O outro representante do estado, o Fluminense, vai enfrentar na primeira fase da Copa do Brasil o Fortaleza de Juan Pablo Voivoda. Os dois jogos acontecem na capital Terezina. Partidas únicas e apenas a vitória classifica os clubes piauienses até a segunda fase. E quem avançar de fase, coloca mais 900 mil reais em caixa este ano. Dinheirinho bom, né? E agora, como é que fica aí? Bom, como a Pamela falou, o River vai pegar o Ipiranga e o Fluminense vai pegar exatamente o Fortaleza. E a torcida piaudiense está na expectativa de que Vasco ou Corinthians jogassem aqui um dos dois contra a equipe do Fluminense. Mas vai ser o Fortaleza. Não é a mesma tradição, né? O estádio não vai encher com o Fortaleza, mas se fosse um Vasco ou um Corinthians, seria diferente. Mais grana, né? Vamos saber como é que fica a rodada, então? Do Piauiense? Do Piauí. Vamos conferir. Vamos lá. Rodada do Campeonato Piauiense hoje. Cobertura da TV Cidade Verde. Estarei lá, 7 da noite, para Altos e 4 de Julho. Aí depois temos mais jogos no final de semana. Olha aí. No sábado, dia 3, Fluminense e Parnaíba. Com um detalhe, Aline, esse jogo será transmitido pela TV Cidade Verde. Fluminense e Parnaíba. Estádio Lindolfo Monteiro, 5h30 da tarde. E ainda pelo Campeonato Piauiense no domingo, no estádio Gerson Campos, Oeirense e Coriçabá. E temos também Copa do Nordeste. Olha aí, que jogão. Abrindo a Copa do Nordeste, transmissão da TV Cidade Verde, sábado, dia 3, 4h da tarde. Na tela da TV Cidade Verde, Fortaleza e América de Natal, Arena Castelão. Você é nosso convidado para acompanhar as emoções da Copa do Nordeste. Copa dos Clássicos é aqui, Aline. Na TV Cidade Verde. Meio-dia em ponto, mais detalhes no Cidade Verde Esporte. Obrigada, Aline Henrique.